Quanto é 10A elevado a 3B ao quadrado vezes menos 2A elevado a 4B elevado a 3? Isso foi enviado para mim assim, mas normalmente a gente não deixa o sinal de vezes misturado com esse menos aqui não. Normalmente, aqui no Brasil, a gente coloca parênteses assim, tá? Como é que a gente faz essa continha aqui? Eu vou te dizer, é muito fácil. Você vai começar trabalhando com o coeficiente. Aqui o coeficiente é 10 e aqui o coeficiente é menos 2. Vamos multiplicar os coeficientes primeiro? Quanto que é 10 vezes menos 2? 10 vezes menos 2 é menos 20. Aqui está. Prontinho. Agora, a gente tem bem aqui A elevado a 3 e bem aqui A elevado a 4 e estamos multiplicando. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base, que no caso é A, e a gente adiciona os expoentes. Então, aqui 3 mais 4, 7. Então, a partezinha aqui do A fica A elevado a 7. Bem aqui você percebe o B ao quadrado, a gente está multiplicando, e bem aqui tem B ao cubo. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base, que no caso é B, e adiciona os expoentes. 2 mais 3 é 5. Pronto. Então, o nosso resultado é menos 20, A elevado a 7, B elevado a 5. Simples desse jeito. Se você gostou, deixe aquele like. Música Música Se inscreva no canal.